De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? Meu amor, há quanto tempo eu não falo com você Isso só me deixa triste e sem vontade de viver E o meu amor que é puro, pode crer meu bem, eu juro É tão grande que duvido que outro igual possa ver Tanta coisa boa existe, eu aqui meu bem tão triste É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando, sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo, tanto tempo sem te ver Sem você e o seu carinho, eu não posso mais ficar E não sei até que dia eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste, já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? Mas eu sei o dia de você pra me voltar Minha vida outra vez alegre vai ficar Com toda essa tristeza, de repente vai ter fim No dia que você volar pra mim De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui?